Segunda-feira, meia-noite, preguiçoso dorme Enquanto os bigode da net só tá em ação Fazendo fumaça, eclipse passa, um bonde arregaça No acento pulada, rapidinho dá tempo pra saca tudão Colhendo informação, enfim caiu na ura Sem localização, pulo porra nenhuma Ted foi pancadão e não blocar uma Meus tripeiro é ladrão, não põe mão na cumbuca E agora é lazer, nós muda o QG e some no mundão O burro na sombra, puta tá tonta, vê se calma, leão Fala pra mim quem é que te panca pra ter esse corpão E quem te deixa bem comida em cima de um colchão E amanhã vai te abandonar bem cedo Pra resumir, Santa Ita e Bradesco Eclipse passou, quem contou, contou Sigo comendo puta e fumando gelo E amanhã e amanhã vou te abandonar bem cedo Pra resumir, Santa Ita e Bradesco Eclipse passou, quem contou, contou Sigo comendo puta e fumando gelo Contei um vento, dei uma sumida Tirei umas feras pelas ruas de Floripa Só pra amenizar, a poeira baixar Depois nós vai voltando com tudo, aí é só ripar Nós representa e se tiver, deixa o bonde entra Saca tudão, é só vilão e nós arrebenta E da maldade dos ratos, nós não se isenta Mas tá ligado que eles são machalenta Separa as mix, manda os drop, que hoje é só É fora do normal o jeito que nós tá contando Acertando os bug, sem deixar um e a o E todas as presenças, a VIP é nós que seguem amassando Manda trazer as garrafas, que nós estourou no norte Bonde do 171, só Raul, que hoje tá contando uma loja Manda trazer as garrafas, que nós estourou no norte Bonde do 171, só Raul, que hoje tá contando uma loja E amanhã vai te abandonar bem cedo Pra resumir, Santa Ita e Bradesco Eclipse passou, quem contou, contou Sigo comendo puta e fuma no gelo E amanhã, e amanhã vou te abandonar bem cedo Pra resumir, Santa Ita e Bradesco Eclipse passou, quem contou, contou Sigo comendo puta e fuma no gelo Tá? Tchau Tchau Amém.